Gente, eu estou em Boise, que fica no estado de Idaho. Olha só como está o céu. Isso daqui é fumaça das queimadas. A gente veio para Boise para fugir das queimadas de Oregon, porque a gente estava no estado de Oregon. Para quem está me acompanhando no Instagram, sabe que eu estou fazendo uma road trip em família. E a gente está passando por vários estados, fazendo aventuras e tal. E de Montana, no estado de Montana, a gente decidiu ir para Oregon. Só que não deu para ficar lá. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, de como estava a rua, o cenário da cidade com a fumaça, qualidade do ar muito, mas muito ruim, não dava para respirar. Então a gente decidiu fugir para Boise e ficar por aqui, pelo menos, por alguns dias, porque a gente queria descer pela Califórnia e está impossível, porque a Califórnia está em chamas. Então, não vai dar. Mas hoje a gente acordou e Boise começou a ficar pior também a qualidade do ar aqui. A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer, mas tudo bem. Isso tudo eu vou relatar para vocês nos vlogs no canal, que vai ter vlogs da viagem, da road trip. Mas hoje é dia de assuntos sério aqui no canal. E como vocês estão me pedindo, eu vou dar uma pausa nas minhas férias para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é uma boa notícia para os imigrantes que desejam vir para os Estados Unidos. Vem comigo que eu te explico mais. Como vocês sabem, gente, vou chegar aqui, fica mais confortável pegar um café também. Como vocês sabem, os Estados Unidos estão com restrição de viagens desde quando começou toda essa situação que a gente está vivendo. Então, eles ficaram com essa restrição de viagens para vários países, inclusive o Brasil. Aí começou a circular algumas notícias de que os Estados Unidos iriam retirar essa restrição de viagens e aí tudo começaria a voltar a um novo normal, né? Novo, entre aspas, novo normal. E aí muita gente começou a me questionar, me questionar, me questionar sobre isso. Aí eu falei, gente, eu só vou falar alguma coisa, fazer um vídeo, quando eu tiver confirmação oficial, né? Sobre realmente que as coisas vão começar a voltar a uma certa normalidade. A questão é que o consulado dos Estados Unidos no Brasil emitiu um comunicado dizendo que a partir de setembro, dia 14 de setembro, ou seja, nessa segunda-feira, eles vão realmente tirar essas restrições de viagens, mas claro que eles vão montar toda aí uma parafernália nos aeroportos americanos, né? Com parcerias aí, com parceiros também, para conseguir montar uma estrutura eficiente para as pessoas que vêm de fora, a turismo ou para fazer qualquer outra atividade aqui nos Estados Unidos, como estudo, trabalho, enfim. Eles vão montar toda uma estrutura aí para poder receber essas pessoas de acordo já com todas as normas de saúde do CDC, que é o centro aqui de doenças dos Estados Unidos, que faz esse controle de doenças nos Estados Unidos. Então, querendo ou não, eles vão montar toda essa estrutura para isso. E aí, por causa dessa estrutura que vai ser montada nos aeroportos, eles vão começar a voltar a ter uma certa normalidade na questão de vindas de estrangeiros para os Estados Unidos. Então, essa é a grande notícia, né? Do dia, é que a partir do dia 14 de setembro, então, confirmado pelo consulado americano no Brasil, confirmado que eles vão, aos poucos, sem tirar as restrições de viagens, e vão começar a normalizar o retorno de estrangeiros para os Estados Unidos, respeitando, obviamente, as normas de segurança, as normas de saúde, para poder evitar que essa questão toda continue, né? Aqui nos Estados Unidos. Eu não falo o nome porque você sabe que o YouTube, ele corta, né? Então, não posso falar, tem que ter todo um cuidado, o YouTube tá bem chato nesse sentido, tem que ter todo um cuidado para não poder falar sobre isso. Deixa eu colocar aqui no meu café, que eu acho que é melhor o que eu tô procurando. Aí não, vai ficar pior. Enfim. Mas só para falar para vocês que, então, essa notícia é boa, que a partir desse momento, a partir de amanhã, então, eles vão tirar essa restrição de viagens, e tudo vai começar a retornar aos poucos, mas, claro, que eles vão montar toda aí uma estrutura para conseguir fazer um controle desses passageiros que chegam de outros países para os Estados Unidos. O que eu acredito que vai impactar mais, na minha opinião? O que eu acredito que vai impactar mais? Eu acredito que se você tá com o desejo de vir para os Estados Unidos a turismo, ou você tem o seu I-20, né? Já pronto, certinho, para começar suas aulas, ou você tá vindo para uma, sei lá, para uma pesquisa X, ou tá vindo para um trabalho específico, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido, eu já vou dizer de antemão para vocês que é importante vocês fazerem o teste, tá? O teste no seu país de origem, apresentar esse teste quando você for fazer a sua entrada nos Estados Unidos. Isso também já evita muita coisa como o tal do filtro. Então, já fazem o teste também, né? Se você puder, você já avisa as autoridades que você vai fazer os 14 dias também, né? Para poder respeitar todas as normas de segurança em relação a tudo isso que tá acontecendo. Então, é muito importante. Essas medidas também vão ser por parte deles, eles vão informar isso para vocês, vai ser informado isso nos voos, vai ser informado isso quando você fizer a sua imigração no aeroporto, mas é importante você também tomar essas medidas de fazer o teste antes de vir para cá e aí mostrar para as autoridades que o seu teste deu negativo, tá? Isso é bem importante para poder te ajudar também nessa estrutura toda que eles vão montar com esse retorno todo. A princípio, eles estão dizendo que essa restrição vai sair a partir do dia 14 de setembro, de acordo com o comunicado do consulado americano. Porém, a gente não sabe se de fato vai ser a partir daí, né? Ainda não foi emitido nenhuma ordem executiva do presidente Donald Trump avisando sobre que realmente vai ser a partir do dia 14, porém, o consulado já informou que vai ser... Ai, tô ficando com o braço cansado. Porém, o consulado já informou que vai ser a partir do dia 14, sim, tá? Vai ser a partir do dia 14 que vai ser retirada essa restrição de viagens e a partir deste momento eles vão começar, então, essa estrutura toda nos aeroportos para poder receber os imigrantes, né? Os estrangeiros que vêm para os Estados Unidos. Enfim, é uma boa notícia. Resolvi compartilhar aqui no canal para vocês, dando aí uma pausa nas minhas férias, fazendo um vídeo bem caseiro, assim, bem rapidinho. E pensando também no que eu vou fazer aqui em Boise, já que estamos com essa situação toda, né? De queimadas e tal. Tá bem triste o cenário na Califórnia. Eu até postei alguns vídeos nos meus stories sobre as coisas que estão acontecendo aqui. Então, quem quiser acompanhar também a minha viagem, acompanha lá pelo Instagram. Vai estar no Instagram toda a viagem. E eu vou fazer também vlogs para vocês aqui no canal. Eu só não coloquei ainda nenhum vlog, porque como a gente está movimentando o tempo todo de cidade para cidade, é muito complicado. A gente não tem estabilização de internet. Então, não tem como ficar baixando vídeo no canal. Editar e ainda baixar vídeo, né? Então, eu vou fazer isso quando eu retornar, mas vocês vão ver tudinho os lugares que eu passei, que são lugares lindos, que vale a pena você fazer essa road trip também, viu? Vale muito a pena para quem quer vir para cá. Enfim, mostro tudo para vocês no canal, mas também trago boas notícias para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo curtinho, mas importante, informativo e com ótimas notícias para a gente. Beijos. Se cuide, gente. No final de semana. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.